Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Estamos juntos mais uma vez nesse programa Direção Espiritual. Tenho certeza que Deus tem direcionado você, tem direcionado seu coração. Deus abençoe você que está chegando agora. Deus lhe abençoe. Você vai ser impactado com tudo que Deus quer te falar. Antes de começarmos, estou divulgando já para vocês o nosso aplicativo. Não sei se dá para ver daí. Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Que mudou de nome. O nome agora do nosso aplicativo é Oração Play. Tá bom? Você que já tem ele no seu celular, é só você atualizar e ele vai mudar o nome sozinho. Por que Oração Play? Porque é um aplicativo que quer te ajudar a rezar, tá? Quer te ajudar a rezar, quer te ajudar a aumentar a sua intimidade com Deus. Gente, é um aplicativo maravilhoso. Toda direção espiritual que eu fizer, já chega aqui para você. Tudo que eu colocar no canal do YouTube do Frey, já chega aqui para você. Então facilita muito. Você também pode fazer pedido de oração. Muita gente está pedindo oração e nós estamos celebrando Missa na sua intenção. Isso é muito forte. Missa, tá? Não é qualquer oração, é Missa na sua intenção. Então que Deus te abençoe e nós estamos já recebendo testemunhos dessas pessoas. A grande novidade também é que você agora tem a Bíblia Sagrada. Isso. Você agora atualizamos há pouco tempo e tem a Bíblia Sagrada para você. Tem também a nossa loja virtual, onde você pode adquirir todos os nossos produtos. Você pode ouvir as músicas do Frey. Você pode também nos ajudar a fazer uma doação de no mínimo 15 reais para ajudar essa obra, tá bom? Deus abençoe você. Baixe o aplicativo. É gratuito. Divulga para os seus amigos, porque esse aplicativo vai trazer muita bênção para a sua vida. Divulgo já também o livro Só Deus Basta, que é o que nós estamos lendo agora. É a direção espiritual que nós estamos fazendo agora. Só Deus Basta. Se você quiser esse livro pelo aplicativo, espero que você consiga, porque a gente traz esse livro com muita dificuldade. Ele vem do exterior e muita gente está querendo. Espero que você consiga adquirir. Só Deus Basta e Slavomir Biela. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguir a nossa direção espiritual de hoje. Toda a vida humana é uma permanente busca de amor. Toda a vida humana é uma permanente busca de amor. Essa é uma grande verdade. Todo ser humano busca o amor. A nossa vida, ela é inclinada para isso. Queremos ser amados. Queremos ser amados. Quem dera se nós fizéssemos os dois movimentos, né? Querer amar e ser amado. Toda a vida humana é uma permanente busca de amor. O jovem que está na droga, ele está buscando amor. A menina ou o rapaz que está na prostituição, ele está buscando amor. Mesmo quando a gente está no pecado, a gente está buscando amor. É incrível. O ser humano busca o amor permanentemente. Às vezes de forma errada. Mas sempre está à procura de ser amado. O jovem rebelde, ele está querendo ser amado. Gente, a nossa vida é uma busca de amor. Porém, preste atenção aqui. Porém, o falso amor é tão semelhante ao amor autêntico que é fácil ao homem enganar-se. Sim, o falso amor nos engana. Existe muito falso amor no mundo de hoje. E o que é o falso amor? É uma caricatura de amor. Não é um amor verdadeiro. Tem gente que acha que está amando, mas não está amando. Por exemplo, irmãos, não existe amor sem verdade. Não existe amor sem verdade. Então, tem muita gente se iludindo. Tem muita gente confundindo. Desculpa, tem muita gente se enganando. Não existe amor sem verdade. Ou pode haver amor na mentira? Eu pergunto para você. Pode haver amor na mentira? Pode? Não. Porque a mentira vem do diabo. E Deus é amor. Não pode haver amor na mentira. Então, pode só haver amor na verdade. E qual é a verdade que eu estou falando? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, só existe uma verdade. A verdade é Jesus. Então, só existe amor se estiver na verdade que é Jesus. Gente, eu estou sendo lógico. Só existe amor se estiver na verdade que é Jesus. Portanto, um casal. Um casal não. Um homem que se diz amar um outro homem. Isto é amor? Eu pergunto para você. Nunca isso pode ser amor. Como assim, Frei? Não. O relacionamento homossexual, não podemos chamar a isso de amor. Por quê? Porque não existe verdade. Mas como assim não existe verdade? Eles se amam na verdade. Não. Se Jesus Cristo não aprova esse ato, na Sagrada Escritura isso é bem claro, Jesus não aprova esse ato. Se Jesus não aprova o ato homossexual, então logo a verdade não está neste ato, logo não pode haver amor neste ato. Logo estão se enganando. Um homem com homem, mulher com mulher, que diz que se amam, eles estão se enganando. É um falso amor. Parece ser amor. Se dão tão bem. São pessoas boas. Vivem melhor do que pessoas casadas. Eu conheço... Aí você vai falar, eu conheço pessoas que moram... São pessoas do mesmo sexo e vivem melhor do que outros que estão casados. Eu conheço pessoas homossexuais que são melhores do que as pessoas... Não, não, não. Não venha com essas coisas. Quem vive nisso está fora da verdade de Jesus e não é um amor verdadeiro, é um falso amor. Está se enganando. Aquela pessoa que ama com ciúme. Ou seja, ela ama a pessoa, mas ela vigia a pessoa o tempo todo. Ela briga com a pessoa o tempo todo porque se atrasou, porque diz com quem você está conversando. Isso e aquilo. E aquela pessoa ciumenta, aquela pessoa possessiva. Isso não é amor. Ei, filho e filha, você está entendendo? Existe um falso amor. E o mundo está cheio de falso amor. Aqueles tal de ficar, aonde em pouco tempo um diz para o outro eu te amo. E aí já vai para a cama, faz uma relação sexual e depois de um, dois, três meses acaba aquilo. Gente, isso é amor? Não, não, não. Isso não é amor. Isto é um usou o outro. Um usou o outro. Fez sexo e foi embora. Não é amor. Usar o outro. Ter ciúme do outro. Ofender um mandamento contra a castidade não é amor. Se você faz sexo fora do seu casamento, por exemplo, você faz sexo com o seu noivo, você faz sexo com o seu namorado, você não está amando, você está você está num amor falso. Você está num amor falso. porque você está num amor aonde não, se não tem Jesus Cristo, não tem amor. Numa relação entre um marido e uma mulher, casados na igreja, matrimônio, Jesus Cristo está nessa relação. Jesus Cristo abençoa essa relação sexual. Façam, façam. E quando vocês fazem essa relação sexual, Deus está no meio, Deus está abençoando. Olha que lindo. Agora, no namoro, no noivado, esta relação sexual não é amor. Esta relação sexual é prazer carnal. Essa relação sexual tem um outro nome. Fornicação. Você que mora junto, a mesma coisa. Não tem amor. Não tem. Porque Deus é amor. É isso que eu quero que você entenda. se Deus não está nessa relação, logo, Deus não está. Aonde não há amor, não está Deus. Deus não pode estar no pecado, minha gente. Deus não pode estar no pecado. não tem como eu amar fora de Deus. Quando as ilusões do falso amor se desvanecem, nada mais resta do que uma profunda ferida e o sabor da maior amargura. Sim, um dia, isso vai cair por terra. E quando isso cair por terra, o que vai sobrar pra você? Feridas. Por que que um jovem que vive tendo relações sexuais com a sua namorada, uma jovem, de repente está toda ferida, está toda machucada a hora. Você está vivendo falso amor. De onde já se viu o verdadeiro amor causar feridas? O verdadeiro amor te deixar amargurada? Não. O verdadeiro amor não causa feridas. Feridas que te deixam amargurada. não, não. O amor verdadeiro causam feridas de amor. Porque o amor também dói. Mas as feridas de amor verdadeiro são diferentes. Esse falso amor é ilusão. E um dia ele vai cair por terra. Se você não quiser me ouvir, tudo bem. Você é livre pra isso. Se você quiser continuar namorando uma pessoa do mesmo sexo, você é livre pra isso. Mas você está vivendo um falso amor. e um dia você vai cair na amargura. Um dia você vai cair no desespero. Um dia você vai cair na solidão. Um dia você vai ver que essa relação está mais te ferindo do que te ajudando. Porque aonde não está Deus, não existe amor. O amor humano o amor humano muitas vezes nos engana. Cuidado pra que você não viva de carências. Cuidado pra que você não busque o falso amor. Você tem que buscar o verdadeiro amor. E deixa eu te falar, o verdadeiro amor você só encontra em Deus. nem as pessoas por melhores que elas sejam são capazes de te dar o verdadeiro amor. Porque todo o amor que nós temos para oferecer um para os outros sempre será um amor imperfeito. Só Deus pode nos dar um amor perfeito. Por isso, cuidado. Cuidado com a sua carência. Cuidado pra não ir atrás de amores ilusórios. Cuidado. Cuidado. Cuidado para não confundir o verdadeiro amor com o falso amor. Que Deus abençoe você. Eu gostaria que você avaliasse a sua vida. Muita gente precisa ouvir isso. Muita gente precisa entender isso. Divulgue esse vídeo com mais pessoas. Divulgue esse vídeo. Porque esse vídeo vai ajudar muita gente a entender se está vivendo um verdadeiro ou um falso amor. Deus abençoe você. não deixe de baixar o nosso aplicativo. Não deixe de divulgar esse vídeo. De se inscrever no canal. Somos mais de 250 mil. Deus abençoe você que faz parte dessa família. Divulga aqui pra você o nosso DVD. Se você ainda não tem você está perdendo. DVD acústico. Som do monstro. Gente, aqui tem música Eu Te Levantarei. Aqui tem a música Mais Íntimo. Eu Vou Crer em Ti. Pescador de Homens. Tu És o Centro. Salvador. Eu seguirei. Meu Deus do céu. CD lindo. Vale a pena você ter CD e DVD. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. 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 Obrigado.